É uma entrevista que foi concedida pelo economista especialista em capital humano e empregabilidade Rogério Bragueroli ao programa da madrugada da rádio Jovem Pan, onde ele entende que diante da pandemia e do quadro prolongado de isolamento social, a população deve, os trabalhadores devem buscar alternativas para manter a renda e garantir o sustento da família. Não é apenas esperar pelo auxílio emergencial, porque o auxílio emergencial não vai ser suficiente e isso é um alerta que faz o próprio especialista, o próprio economista, como o próprio termo sugere, é um auxílio, é uma complementação, mas ele sugere quatro ações que são determinantes para manter a empregabilidade ou conseguir um espaço no mercado de trabalho mesmo diante da pandemia. A primeira delas, flexibilidade. A segunda, são duas questões aí, mas se juntam numa só, que é criatividade e inovação. A terceira é o aprendizado que todo mundo deve ter de maneira contínua, de maneira permanente. E a quarta é a disposição. O trabalhador, para tratar sobre a questão da flexibilização, da flexibilidade da sua atividade, ele deve procurar emprego independente da profissão. Ora, às vezes o cara é um economista, às vezes o cara é formado em administração de empresa, mas a oportunidade que tem para ele no mercado, na iniciativa privada, é de auxiliar de escritório. Então, o que é importante nesse momento? É você conseguir um emprego dentro da sua área ou é você conseguir um emprego? Então, essas questões você tem que ponderar. Você que é o trabalhador e está me vendo agora. Você tem que ponderar. O mais importante é você conseguir um emprego, porque a situação está difícil. Você precisa de renda e precisa manter a própria família. Então, você pode atuar como auxiliar de escritório ou pode, quer dizer, manter o seu emprego e a sua presença no mercado de trabalho é o que é fundamental. Pode também trabalhar em horários diversos, já que você exige que seja dentro da sua área de formação e conseguiu a flexibilização, ela pode se dar em outro segmento, na questão dos horários, na questão dos dias, trabalhar nos finais de semana, fazer coisas diferentes da própria atividade profissional. No tocante à criatividade e inovação, o trabalhador pode buscar coisas novas. Um exemplo que o economista oferece na sua entrevista é o seguinte, aquele que vende marmitex, ele pode reduzir o valor do seu produto, da sua unidade. Ele pode oferecer itens a menos, reduzir o valor e, com isso, garantir que pessoas em crise possam se alimentar, além de estar garantindo o próprio sustento. Outra coisa, as pessoas que antes faziam pintura, hoje elas podem trabalhar como pedreiro, ou vice-versa, o pedreiro pode fazer uma pintura. Ou seja, ele tem que procurar alternativas naquilo que ele sabe fazer e colocar em prática aquilo exatamente que ele considera importante dentro da sua atividade para garantir o próprio sustento da família. Sobre aprendizado, o Rogério Bragueroli fala o seguinte, tem muita gente que não tem profissão, que quer trabalhar, se apresenta como trabalhador, mas não tem profissão. Já, inclusive, tive a oportunidade de conversar com vários especialistas e todos são unânimes em dizer que muitas vezes existe a oportunidade, existe vaga no mercado de trabalho, mas é preciso que você saiba fazer alguma coisa, senão não tem como conseguir, não tem como conquistar esse espaço. Então, a questão é a seguinte, buscar utilizar esse tempo que você tem agora, o tempo da pandemia, o tempo do isolamento social, para se especializar em alguma coisa. Tem muito treinamento gratuito na internet, tem muita gente fazendo vídeo com tutoriais, mostrando coisas que você pode fazer para ganhar dinheiro ou para aprimorar alguma das suas habilidades, algum dos seus talentos. E você deve utilizar esse tempo que tem agora para alavancar a sua condição profissional, melhorar seu currículo, o que vai ser fundamental, determinante para garantir esse espaço. A disposição que consiste em mostrar para todos que você está procurando melhorar de vida, procurando alguma coisa melhor, ou procurando um trabalho, se você estiver completamente desempregado. A maioria dos empregos são obtidos através exatamente dessa rede de relacionamentos, das pessoas que você conhece, é o que se chama de network. Essa é a disposição que o especialista afirma na sua entrevista. Tem que estar disposto a expor seu trabalho, a dizer que está precisando, a colocar na mídia social, por exemplo, que está precisando de um emprego e que tem habilidades tais e quais. E o governo federal começou a pagar essa nova modalidade do auxílio, onde 20 milhões de brasileiros receberão o valor de R$ 150,00 durante quatro meses. R$ 16,3 milhões contarão com R$ 250,00 pelo mesmo período. E R$ 9,4 milhões com a ajuda emergencial de R$ 375,00. Bom, a cesta básica custa R$ 630,00. Deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal, ative as notificações do sino e vamos para diante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.